Música Todas as pessoas do mundo, todas aquelas que não entendem, todas aquelas que não escutam, todas aquelas que não sabem exatamente o que é, hoje eu te disse, 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 eu te disse Se inscreva no canal A música é um pensamento falado, é um sentimento cantado, é tudo que você tem dentro e expressa para fora através do mundo som, som que inspira, som que arrebenta, som que faz você derivar, som que ao mesmo tempo faz você se levar em outra dimensão. A dimensão é, hoje só existe em você e eu, todas as pessoas do mundo, todos aqueles que não me entendem, todos aqueles que não me entendem, todos aqueles que não me entendem, todos aqueles que não me entendem. E aí